Bem-vindos ao nosso repartir essa segunda-feira maravilhosa, a segunda-feira do firme fundamento do Fundamento Inabalável, onde nós estamos essa semana desejando que você tenha encontros. Encontros que vão produzir transmissão. Transmissão que será dar justiça. Sabe quando você tem alguma situação de injustiça na sua vida? A tendência é você sentir-se nessa injustiça vitimizado e ter uma reação eu vou me vingar, mas o Senhor está mostrando para você essa semana que há encontros de justiça que vão remunerar a sua verdadeira atitude em relação a sentir-se injusto, a não ficar vitimizado, mas a transmitir justiça e deixar que o ambiente e a pessoa receptora possam dar um poderoso testemunho do que é você ter uma decisão de produzir a justiça. Esse mês de julho, o nosso ventre está ligado a essa questão. Um ventre decidido pela justiça. E o Senhor fazer justiça significa medidas em todos os encontros vão estar equilibradas para produzir o testemunho. O que é tanto esse testemunho que nós falamos? Todos os eventos da sua vida, eles estão destinados a produzir um resultado. E esse resultado é útil para Deus nos seus propósitos contra o inimigo. Quando você é acometido de raiva, de situações contrárias, de falta de controle, de indisposição emocional, então esses sentimentos são produzidos por uma alma caída, uma alma envelhecida, uma alma não dominada. Por isso, a justiça vira vingança. Mas quando você entende o tripé que o Senhor escolheu, e aí está no Salmo 85, dizendo de maneira tão poderosa que aconteceu o encontro, a misericórdia se encontrou com a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Olha que marca poderosa que nós temos desse encontro. Por que a misericórdia se encontra com a verdade? Quantas vezes você ouviu assim, eu vou dizer umas verdades para você. E pode ser que aqueles fatos sejam verdadeiros. Mas se não estão revestidos de misericórdia, se não há amor envolvido, aquela verdade não liberta. Conhecer a verdade para ser o poder aliberto, é conhecer a verdade plena de amor, plena de misericórdia, plena de bons frutos, que vai efetivamente trazer então a marca dessa justiça. Então quero dizer para você hoje, o encontro maravilhoso, o encontro de Abraão com Melquisedeque, a justiça de Sião que se manifesta nos despojos. Olha só essa história. Essa é uma história de perdas, que está relatada em Gênesis capítulo 14, no encontro que Abraão tem com Melquisedeque, e na história que o precede, a história de Ló. Todos sabem que Ló fez uma escolha. Ele não quis que o seu tio Abraão andasse com ele. E por essa escolha que ele fez, ele se afastou, ele buscou o que aparentemente era o melhor, a campina regada do Jordão, escolheu por uma aparência e perdeu por a falta de essência. Sempre que existir aparência colocada como fator decisivo na sua decisão, a essência ficou para trás. E quando não há essência, há diluição. Quando não há essência, aquilo se contamina. Quando não há essência, a realidade, ela perde para a grande verdade, que só misturada com misericórdia, que só misturada com graça, que só misturada com amor, vão ter o efeito da justiça que o Senhor determina. Então, Abraão ouviu depois. Olha, o seu sobrinho Ló se deu mal. Ele está nos poços de Betume. E ele está preso ali. Ele está numa empreitada de cinco reis contra quatro reis. Quem você acha que ia ganhar? Ia ganhar os cinco, né? Tem vantagem numérica. Mas não ganharam os quatro. Ló estava com os cinco. Até na aparência e na vantagem numérica, não obteve coisa alguma. O que ele precisava? De um resgate. E Abraão, pasmem, reuniu os 318 homens, que significa um só, que é a palavra Eliezer em hebraico, e vai resgatar Ló. Quando esse resgate acontece, ele então dominou aqueles nove reis. Ele trouxe os despojos, porque essa história de perda era uma história também de perda material, onde todos os bens tinham sido sequestrados. Mas agora aparece Abraão. Não por uma questão material, porque ele, no seu coração, queria resgatar a vida de Ló. Olha a misericórdia que ele teve. Você vê uma liderança hoje, chamada religiosa, que odeia aqueles que saíram do seu meio, que perseguem aqueles que lhe são desafetos. Contrário a tudo que Abraão está vivendo, ele vai, ele reúne, ele traz de volta, e ele celebra que aquela vitória aconteceu. Quando isso acontece, logo vem o encontro dele, quem? O rei de Sodoma. O rei de Sodoma fala assim, eu quero as almas. Ele fala assim, não, as almas não. Eu quero que o Senhor, que é o maior, grandioso, beneficiador de tudo, receba todo esse benefício. E ele consagra isso ao Senhor, e consagra os despojos ao Senhor, e não vai trocar almas por bens materiais. Ele quer tudo. Imagina que hoje você vê pessoas que dizem, nós queremos as pessoas, e não queremos os bens materiais. Outros que dizem, nós queremos os bens materiais, e não interessa uma pessoa. E Abraão que diz, eu quero a porção que o Senhor me deu. Eu quero as vidas, que são importantes, prósperas, com aquilo que o Senhor as determinou. Aí está a marca do equilíbrio. Ele tinha certeza de que o Senhor tinha dado a ele algo inegociável. Não negocie a sua identidade, e não abra mão da sua prosperidade. O Senhor tem ambos para você, e essa é a marca do encontro poderoso que existe entre Abraão e Melquisedeque. Então, logo depois desses fatos, o que acontece, sai-lhe ao encontro, Melquisedeque. Abraão sabia? Isso não estava marcado? Ninguém sabia o que ia acontecer? Mas naquele momento, que ele sai ao encontro, o que acontece? Que se passa aqui. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele vem e traz pão e vinho. Ora, Melquisedeque é uma ordem sacerdotal, muito diferente da ordem de Arão. Arão viria muito depois, e seria segundo a lei. Melquisedeque não é segundo a lei, e essa é uma marca. Poderosa desse encontro é o encontro do sacerdócio do Deus Altíssimo, não de uma hierarquia humana. Infelizmente, hoje nós vemos sacerdotes de hierarquias humanas negociando tantas coisas, mas entenda agora três marcas importantes do que significa Melquisedeque. Em hebraico, Meler, que é rei, Tzadek, que é justiça. Por isso, esse encontro com a justiça vai fazer você entender como o Senhor quer restaurar no seu entendimento e nos seus resultados esse encontro poderoso de uma justiça que vai se manifestar até os despojos. Então, em primeiro lugar, não existe uma hierarquia para você obedecer. Quantas religiões cheias de hierarquia, cheias de nicolaísmo, cheias de cargos e eleições, cheias de pessoas submissas às pessoas, pelo bom prazer das pessoas, pela alma realmente exacerbada, pelo seu ego vingativo, e isso nunca jamais será o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma liderança orgânica onde todos estão se entendendo e reconhecendo e servindo uns aos outros. Mas será que isso é possível? Lógico que é possível, porque esse é o Deus Altíssimo. E ainda mais ele diz que ele não era escolhido por uma sucessão humana. Arão e os seus filhos formavam uma sucessão. Isso se quebra em Samuel, que vem da situação de Efraim, e mostra que depois o sacerdote é para todos, desde Êxodo 19. O Senhor queria uma nação sacerdotal. Então, é por uma concordância e por uma escolha. Porque ali encontra Abraão que está servindo. E Abraão está buscando oferecer um sacrifício. Ele já ofereceu. O seu sacrifício foi ser entregue na disposição de resgate. Por isso ele não queria oferecer a imolação de um cordeiro, ou de um boi, ou daquilo que quer que seja, para dizer, eu vou obter favor. Ele tinha já o favor em si pela fé. Ele era justificado pela fé. E a fé que ele obteve foi tão grande e poderosa que por essa fé ele vai até Ló, resgata Ló, e o Senhor traz a marca da comunhão. Por que que então esse sacerdote, ao invés de receber sacrifícios, ele oferece a comunhão? Porque essa é a marca sacerdotal mais poderosa que existe. Vai oferecer o pão e vai oferecer o vinho. Por quê? Porque não é a ação de um governo separado. É um serviço de rei e sacerdote. Ele era Meler como rei. Ele era Tzadik como justo. Ele era rei de Salém, que é a marca da paz. Esse governo de estar o sacerdócio junto com o rei é uma marca poderosa daquele que tem o pão e o vinho. Quem é esse? Jesus. Ele é o sumo sacerdote, apóstolo da nossa confissão. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele é aquele que na hora que serviu o pão e o vinho também lavou os pés. Por isso, essas três marcas da água nos pés, do pão e do vinho é a marca de uma comunhão. E aí vem a bênção de Melquisedeque abençoando os caminhos de Abraão e colocando nesses caminhos o fluir, o fluir dessas águas. O senhor iria abençoá-lo poderosamente e essa bênção não teria fim. Não é a bênção sacerdotal que vai dizer eu vou te dar a paz. Você vai ter essa bênção porque você tem na misericórdia, porque você tem na verdade e porque você tem na paz um tripé poderoso que diz não existe vingança. Esse pão não é dos vingativos. Esse vinho não é o cálice de uma ira. Você tem alegria, você tem comunhão, você tem o pão que é o corpo de Cristo partido. Você tem o vinho que é o sangue de Jesus derramado. Por isso essa semana você vai enxergar como todas essas coisas voltadas para esse benefício vai trazer a sua vida à realidade que o senhor espera de cada um de nós. Por isso o que nós desejamos que você possa viver nesse tempo que você vive então nesse encontro uma chamada maravilhosa a chamada daquele que sabe que os despojos desses nove reis estão apresentados agora ao um maior ao rei dos reis senhor dos senhores porque ele existe a marca do dízimo porque nove reis estavam envolvidos cinco contra quatro o despojo dos nove é entregue a um décimo esse décimo é o rei Melquisedeque é o rei de justiça é o rei de paz é o rei que vai trazer a sua vida uma marca poderosa e maravilhosa da solução que ele tem para mim e para você por isso você está apresentando hoje o seu dízimo ao senhor apresentando hoje a marca daquele que te abençoa e olha só o que ele fala quando ele encontra com Abraão e coloca essa bênção sobre ele então ele está dizendo em Gênesis capítulo 14 ele fala assim no versículo de número 19 abençoa ele Abraão e disse bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo o rei de Sodoma vem para negociar mas você já está consagrado ao senhor você não quer fazer trocas com ninguém você sabe que o rei e o sacerdócio estão juntos por uma ação poderosa sabe que existiu um rei que foi o rei Uzias que ele queria ser sacerdote mas por que que Uzias não podia ser enquanto Davi foi rei sacerdote enquanto Ezequias foi um rei e sacerdote porque tudo está na motivação do coração o senhor está enxergando a verdade do seu coração e por essa verdade que ele está enxergando ele está desejando que o seu coração seja transformado num coração sacerdotal na justiça que vai se manifestar nos despojos que você vai receber para que? para distribuição então Abraão nunca tinha despojos para o seu acúmulo sempre teve despojos para a sua distribuição por isso você tem a bênção que não termina na sua vida você tem a bênção de uma intervenção você foi misericordioso e a bênção dessa misericórdia vai chegar até você você foi verdadeiro e a bênção dessa verdade acima dos fatos eu não vou me vingar eu não quero o mal de alguém a verdade é que a fé ela vai produzir a justiça porque nós somos justificados pela fé e justificado por essa obra de fé não pela lei e não por o mandamento e a bênção de paz que vence toda a ansiedade talvez Abraão estivesse pensando como está o meu sobrinho Ló e Ló dizendo será que o meu tio vem me resgatar esse resgate não os tornou depois de novo juntos porque depois Ló ele vai para Sodoma e coisas piores ainda acontecem e Abraão continua na sua intercessão essa é a nossa verdade o juízo pertence ao Senhor os resultados são entregues a ele constantemente o resultado desse encontro de justiça está sendo entregue ao Senhor da marca do rei da marca do sacerdote da marca daquele que entende que o Senhor desejou que todas as coisas na sua vida fossem colocadas nessa disposição e eu quero dizer para você que há um despojo maravilhoso para você viver o despojo que vai quebrar toda a usurpação porque você está apresentando esse despojo em consagração é o despojo que tira aquilo que é velho para trazer aquilo que é novo eu quero ler esse texto também de Hebreus capítulo 7 onde está falando da marca de Melquisedeque onde está dizendo o que Melquisedeque tinha para trazer como um sacerdote e porque a origem dele é uma origem tão misteriosa e ao mesmo tempo maravilhosa para os nossos dias para entendermos o que o Senhor está dizendo a cada um de nós ele está dizendo algo muito importante ele diz assim no versículo 6 entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas evidentemente fala o versículo 7 é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior ali aliás aqui são homens mortais que recebem dízimos porém ali aquele de quem se testifica que vive e por assim dizer também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse meu Deus do céu o que ele está dizendo que de maneira antecipada não existia Levi não existia tribos a ser notal mas existia Abraão que seria o avô e estava no lombo dele dizendo aquilo que eu estou entregando é um futuro que vai ser abençoado a nossa oferta e o nosso despojo é um futuro que vai ser abençoado por isso nós temos a prosperidade de um propósito e toda prosperidade vai abençoar a esse propósito você hoje não vai se alimentar do pão da vingança não vai beber do vinho da ira você tem a sua herança e a sua porção ligadas a uma promessa a ordem de Arão exigia sacrifícios a ordem de Melquisedeque marca de Jesus está dizendo é por misericórdia é pela verdade que liberta você é por uma marca de paz que vai estar ao seu coração Jesus disse deixe-vos a minha paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar não se preocupe não se turbe o vosso coração crede e não se atemorize por isso hoje há um encontro para você que esse encontro transmita realmente essa justiça que você não fique debaixo da injustiça ou debaixo do sentimento que diz eu não posso eu não tenho eu estou desesperado mas eu te profetizo agora e te envio agora esta misericórdia esta verdade e essa paz são as marcas que vão abençoar a sua vida o seu corpo recebe a justificação do pão que você se alimenta que é essa própria palavra que eu entrego a você o sangue de Jesus está sobre a nossa vida e na nossa intercessão nós temos a marca do sangue e a marca do nome de Jesus por isso que pão e vinho são sinais de uma comunhão tão importante e tão determinante para os nossos resultados quando o pão e o vinho são entregues quando isso aconteceu naquela cruz o véu se rasgou um acesso se abriu e é exatamente isso que você vai viver agora você vai viver novos acessos você vai viver a bênção desse poderoso despojo você vai ter na sua vida uma marca maravilhosa e transmissão deixa a transmissão chegar até você deixa a prosperidade abençoar o seu propósito jamais permita que a vingança domine a sua vida mas em nome do senhor Jesus todas as coisas que ele tem preparado vão estar para você de uma marca maravilhosa e real que não vai ter coisa alguma que impeça bem vindos a Sião bem vindos ao seu espírito o rei Melquisedeque era rei de Salém Salém é Jerusalém Salém é Jerusalém Jerusalém é Sião porque ele governa em Sião porque ele governa no seu espírito como ele governa no seu espírito ele governa sacerdotalmente ele governa servindo o maior governo é daquele que serve e que você agora possa receber por essa palavra a marca desse encontro a marca desse serviço a marca desse desposo a marca dessa justificação a marca desta bênção a marca desse governo conjunto onde coisa alguma separada vai colocar dificuldade sobre você que você seja abençoado com essa palavra e entregue agora consagre agora o que é do Senhor aquilo que é dele não ficará na sua mão a sua oferta o seu dízimo a sua consagração o seu despojo a bênção sobre as suas guerras estão agora com você por isso nesse QR Code que está aí ou na nossa chave Pix igrejavinhedo arroba gmail.com ou também na nossa chave celular 199-9173-9765 você coloca a sua oferta você declara Senhor eu tenho a bênção no despojo por esse despojo eu vou chegar aonde o Senhor determinou para a minha vida que o Senhor seja com o seu espírito valeu demais Shalom Adonai Aleluia Senhor Jesus Senhor nós queremos declarar Deus nesse mês do vento decidido a ser justiça queremos viver mesmo a marca dessa justiça nessa semana da transmissão da justiça pelos encontros em Sião desejamos experienciar mesmo a realidade em Mateus 5 onde a tua palavra declara Senhor que nós somos bem-aventurados porque nós temos fome e sede da justiça porque por causa disso nós somos fartos desejamos ter essa experiência a cada dia de termos fome e sede da justiça e sermos fartos por esse desejo por termos essa fome a fome de justiça a sede de justiça é o que nos sacia e é o que nos alimenta porque não estamos buscando a vingança dos homens nem a justiça própria da lei mas estamos buscando nos saciarmos e sermos supridos alimentados e fartos por aquilo que é uma realidade do mundo espiritual do teu reino da tua justiça Senhor e por isso nós somos bem-aventurados e somos fartos queremos declarar também Senhor nessa semana Salmos 85,10 declaramos que a tua misericórdia Senhor é aquilo que nos acessa a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos por isso hoje Senhor nós profetizamos que misericórdia e verdade elas se encontraram e por causa desse encontro Senhor que existiu nós somos de fato abençoados por essa verdade e por essa misericórdia a misericórdia que se renova e que nos acessa a cada dia e a verdade que nos liberta pelo encontro que nós temos contigo a justiça e a paz se beijaram a justiça que vem de Deus a justiça que não é como trapo de imundiça que não vem pelos homens que não tem início em nós mas tem início no Senhor e a paz que excede todo o entendimento existiu esse beijo existiu essa essa aliança existiu esse esse encontro misericórdia e verdade se encontraram justiça e paz se beijaram aleluia Senhor nós queremos experienciar hoje na segunda-feira do fundamento na balada esse encontro de Abraão com meu quisedeque a justiça de Sião que é manifesta nos despojos nós somos abençoados por esse encontro que de fato tem continuidade até hoje Jesus que de fato é esse esse rei de justiça também pelo reino pelo reino do Pai pelo reino do Seu Pai esse rei de paz também porque nos alcança com a paz que nos tira desse sistema e desse tráfego mundano e isso Jesus representa a mesma continuidade de meu quisedeque que não teve mesmo Senhor Jesus essa essa aparência humana por isso nós queremos declarar Senhor que assim como meu quisedeque trouxe para Abraão o pão e o vinho e abençoou Abraão e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo nós queremos a especialidade de quem come do Senhor como corpo de quem come do Senhor como pão de quem bebe do Senhor como sangue de quem bebe do Senhor como vinho nós somos abençoados Senhor porque Tu ó Senhor Jesus é sacerdote do Deus Altíssimo segundo a ordem de meu quisedeque nós somos abençoados pelo Senhor abençoados pelo Teu suprimento abençoados com a Tua presença abençoados com a Tua direção abençoados com a Tua palavra abençoados com a Tua comunhão podemos declarar a cada dia que os nossos lábios profetizam a Tua palavra os nossos lábios invocam ao Senhor o Seu nome os nossos lábios te adoram te amam te honram com toda a nossa vida nós queremos declarar que nós somos benditos sim assim como Abraão o Senhor nos abençoou ó Deus Altíssimo nos abençoou com o Teu Filho com o Filho de Deus com o Filho do Homem com o Primogênito dentre muitos irmãos que é possuidor dos céus e da terra o Senhor reina nos céus e faz da terra o estrado dos Teus pés e nós somos abençoados porque o Senhor é possuidor de todas as coisas e todas as coisas em Ti Senhor nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nós consideramos todos os conhecimentos como refugio como perda todas as coisas em comparação ao conhecimento de Cristo Jesus que é infinitamente superior nós consideramos perda a fim de ganharmos mesmo a Cristo Jesus por isso declaramos Senhor que nós somos benditos somos benditos pelo Deus Altíssimo e bem dizemos ao Senhor ó Deus Altíssimo nós queremos de fato Senhor que o Senhor entregue mesmo Satanás debaixo dos nossos pés como Jesus mesmo esmaga Satanás debaixo dos seus pés porque o varão o fruto do ventre da mulher é aquele que esmagará Satanás debaixo dos nossos pés e debaixo dos seus pés por isso profetizamos a vitória contra o inimigo porque somos abençoados e somos possuidores também em Cristo Jesus dos céus e da terra e dominamos sobre todas as situações dominamos sobre os desafios dominamos sobre os ambientes nós não somos usurpados não somos enganados dominamos sobre os peixes sobre as aves do céu sobre os animais sobre os répteis que rastejam pela terra temos domínio sobre o ambiente pelo Deus que nos abençoa pelo Deus que nos acessa e nós Senhor Jesus nós entregamos a Ti o dízimo de tudo entregamos o nosso recurso os nossos pensamentos o nosso tempo a nossa vida consagramos a Ti diante do Senhor e do Seu altar para que o Senhor receba de nós a adoração que o Senhor é digno de receber a obediência que o Senhor é digno de receber o amor e o temor que só o Senhor é digno de receber porque só o Senhor é Deus e nós ouvimos como Israel Shema Israel o Senhor Deus é o único Deus e nós te bendizemos como nosso único Senhor e o nosso único Deus declaramos Senhor Jesus que não há em nós divisão de adoração de amor de obediência somente te amamos somente te obedecemos somente te honramos e como Melquisedeque que era rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis nós somos abençoados por essa continuidade Melquisedeque somos abençoados em Cristo Jesus a quem também Abraão deu dízimo de tudo e primeiramente é por interpretação rei de justiça e também rei de Salém que é rei de paz sem pai sem mãe sem genealogia não tendo princípio de dias nem fim de vida mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus permanece sacerdote para sempre te bendizemos porque tu és semelhante ao Filho de Deus ó Senhor Jesus tu és o Filho de Deus e somos feitos a tua imagem e a tua semelhança e existe em nós um sacerdócio que é eterno em ti e os que dentro dos filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo isto é de seus irmãos ainda que tenham saído dos lombos de Abraão somos filhos de Abraão somos segundo a ordem de Melquisedeque por causa de Cristo Jesus nós chamamos Senhor a cada dia no nome de Jesus declaramos esta paz e esta justiça Amém Salmos 122 me da gusto que me digan vamos al templo de Dios ciudad de Jerusalén aquí nos tienes me da gusto que me digan vamos al templo de Dios ciudad de Jerusalén aquí nos tienes Aleluya ya llegamos a tus portones ciudad de Jerusalén construida como punto de reunión de toda Israel hasta ti llegan las tribus todas las tribus de Israel hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios tal como el ordeno para adorar a Dios tal como el ordeno por ti le pedimos Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Salmo 133. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Os irmãos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Salmo 148 Salmo 148 Salmo 148 Louvem todas as estrelas Louvem os mais altos céus E as águas acima do firmamento Louvem todos eles o nome do Senhor Pois ordenou e eles foram criados Louvem todos eles o nome do Senhor Pois ordenou e eles foram criados Louvem todos eles o nome do Senhor Louvem todos o nome do Senhor Louvem o Senhor Vocês que estão na terra Serpentes, marinhas e todas as profundezas Relâmpago e granizo Neve e neblina Vem da base que cumpre o que ele determina Todas as montanhas e colinas Árvores frutíferas e todos os cedros Todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos Todos os demais seres vivos e as aves Reis da terra e todas as nações Todos os governantes e juízes da terra Moços e moças Velhos e crianças Aleluia E lovem todas o nome do Senhor E lovem todas o nome do Senhor E lovem todas o nome do Senhor Pois ordenou e eles foram criados Aleluia E lovem todas o nome do Senhor E lovem todas o nome do Senhor Amém